Aberração. Você trapaceou a morte por tempo demais. A morte não é páreo para mim. Urgode, minha melhor recomendação neste momento para você é a morte. Mas ainda tenho tantas razões para matar. Você está às vésperas da libertação, Varus. Você ilude seus seguidores. Eu os iluminarei. Você não passa de mar alto, Recarim. Lembre-se a quem você serve de verdade. O corcel da morte não precisa de rédeas. Sua luz não passa de uma vela na escuridão infinita. Lucian, junte-se a ela. Abandone sua mortalidade e encontre sua preciosa cena. Você pode juntar-se a ela sempre que quiser, Lucian. Será um júbilo. Uma casca de carne ou uma casca de metal. Ambas outras por dentro. Você dá propósito aos mortos, Mordekaiser. Eu lhes dou o significado. Cion, devemos libertar sua alma desta prisão de carne. Você é apenas um eco de sua grandiosidade. Mas eu posso lhe dar voz novamente. A morte significa muito mais do que apenas tormento, guardião. Você pode até aprisionar os vivos, mas os mortos devem andar livres. Tchau, tchau, tchau.